No campo, uma batalha real com 120 competidores, uma simulação de um confronto histórico entre forças americanas e iraquianas. São dois times. O que a gente vai jogar aqui é um jogo chamado Milsim, um tipo de jogo chamado Milsim. O que é um Milsim? O Milsim, derivado do inglês, chama militar simulation, ou seja, uma simulação militar. A regra básica dele é tomou tiro, foi alvejado em qualquer parte do corpo, você está eliminado da partida. Esse é o enredo da disputa de airsoft. O esporte é regulamentado no Brasil e exige que os jogadores usem arma de pressão que disparam projéteis de plástico. É um esporte que nasceu no Japão. Muita gente acha que foi nos Estados Unidos, mas foi no Japão. E de um tempo para cá vem crescendo muito, principalmente em Goiânia, interior de Goiânia, tem muita gente jogando airsoft hoje. Eu pensei que eu ia escapar dessa história de entrar no campo, na concentração dessa disputa, viu gente? Mas pelo que eu entendi aqui, eu não vou escapar. Por isso que a gente vai fazer uma transformação dessa repórter que vos fala, pra poder eu entrar em campo com essa galera e saber se eu vou dar conta ou não dessa disputa. Vem comigo. Voltei gente, agora equipada com colete com a arma que a gente vai utilizar, tá? E eu vou conversar com o Guilherme, que é um dos organizadores do evento e vai explicar pra gente qual que é a dinâmica de tudo isso aqui e também das regras, né? Que precisam ser seguidas, porque é uma brincadeira, um esporte, mas tudo com segurança. Guilherme, conta pra gente. Primeiro, a arma ela é diferente, né? A arma da airsoft é diferente de uma arma real, né? De um revólver, por exemplo, né? Conta pra gente. Sim, Larissa. Esse aqui é um equipamento de airsoft. Por fora, para os leigos, é praticamente idêntico a um equipamento real. O que vai diferenciar ele de um equipamento real? Por leis, a ponta. Todo equipamento de airsoft, seja ele pistola ou rifle, ele tem que ter a ponta colorida. No caso, ou laranjada ou vermelha. O peso aqui que eu tô sentindo no meu pescoço, né gente? Ele é igual de uma arma real ou não? Depende muito do tipo de equipamento. Esse, como é um equipamento mais de entrada, o material dele é um material plástico, um plástico bem resistente. E a interna dele também é bem diferente da interna de um equipamento real. E isso vai mudar bastante o peso do equipamento de airsoft pro equipamento real. Entre os participantes está a Karina, que há quatro anos adotou o airsoft como prática esportiva. Dessa vez, ela andou 120 quilômetros para encarar o desafio. Veio de São Luís, de Montes Belos, para Goiânia. É um esporte também que pode ser jogado por homens e mulheres, crianças, né? O importante é estar usando equipamento de proteção. E o bom é a inclusão, principalmente na minha cidade. A gente tem o hábito de estar captando, né? A gente conhece mulheres e convida elas para estar conhecendo o esporte. Johnny Henrique sempre gostou de jogos online e com o enredo de guerras e grandes disputas. Para ele, ser um jogador de airsoft é viver na realidade das telas. Eu vim dos esportes eletrônicos, né? Jogos online. E eu procurava algo que me trouxesse uma adrenalina parecida. E o airsoft, ele proporciona essa adrenalina. É tão real que hoje ele comanda as equipes. A gente recebe, se organiza em grupos de WhatsApp, que é fácil para poder se comunicar. A partir dali a gente passa o briefing, que é o que vai ser feito no jogo. E como eu sou comando, eu delimito os squads, organizo as missões que vão ser feitas por cada squad, para a gente poder pontuar e no final do game a gente sair com a vitória. Times divididos, é hora de começar. O objetivo, não ser atingido pelo inimigo. Haja fôlego. Com o comando dos líderes, os jogadores se movem para chegar no território do inimigo. São três horas de jogo no total. Tudo é organizado para que vençam melhor. Olha gente, a arma agora aqui do airsoft já está fria, já atirou já as munições. E agora é hora da repórter desmontar. Eu corri tudo que eu não corri numa semana, eu corri hoje. Entendeu? Vou mostrar para vocês quanto que esse esporte é legal. Vou pedir ajuda aqui do Guilherme para poder desmontar tudo isso aqui. Segura aqui o microfone primeiro, Guilherme. Para você de casa que está acompanhando a reportagem, gente, a gente coloca esse protetor aqui no rosto, também essa máscara. Até dá para perceber as marcas aqui que ficam no rosto, porque elas são bem apertadinhas, mas na intenção de proteger. Então, ou seja, é um esporte seguro. Tem a instrução dos meninos que já praticam há anos já esse esporte. O pessoal também, foi muito gente boa comigo, o time azul. Muito obrigada, não levei nenhum tiro, também não dei nenhum tiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.